Música Manaus, Hão, o motorista da linha 450 identificado como Francisco Araújo da Silva, 51, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira 14 na esquina da avenida Torquato Tapajós com a Marques Teixeira, zona norte de Manaus. Segundo, informações preliminares, durante o trajeto na Torquato Tapajós, dois criminosos anunciaram o assalto e mandaram a vítima seguir o trajeto até a Marques Teixeira, onde começou um tiroteio dentro do coletivo entre um passageiro e os suspeitos. O trabalhador foi atingido com um tiro nas costas e veio a óbito no local. Ainda não há confirmação de onde vieram os disparos que atingiu o motorista. Um dos suspeitos foi alvejado com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e encaminhado ao HPS Platão Araújo em estado grave. Já o outro conseguiu fugir e não foi localizado pela polícia até o momento. De acordo com amigos da vítima, Francisco estaria prestes a se aposentar e estava encostado. Porém, teve que voltar a trabalhar. Segundo o delegado plantonista Fábio Silva do 12 Graus Distrito Integrado de Polícia, DIP, no coletivo, foi encontrado um projétil e uma arma caseira calibre 12 que foram levados para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Desde, onde ajudará na investigação do crime, a equipe do Instituto Médico Legal IML, esteve no local e fez a remoção do corpo. O Manaus Trans coordena o trânsito na área para dar fluxo aos veículos.